Muito boa noite, pessoal. Estamos aqui ao vivo hoje, dia 4 de maio de 2023, começando mais uma live aqui sobre fundos imobiliários e hoje esclarecendo alguns pontos aqui sobre o BRCO11, Bresco Logística. Coletamos ali algumas questões para a gente poder trabalhar aqui com vocês com o verdadeiro ou falso, mas o mais importante é que nós preparamos aqui uma sequência de slides que vai ser muito importante e ao passo que eu for apresentando esses slides, a gente já vai respondendo o verdadeiro ou falso para vocês ali. Quero lembrar antes, todos, que está disponível aqui no link da descrição, como blindar seu patrimônio e também a planilha Vida Financeira. Então acesse aqui no link da descrição, aproveita, curta o vídeo, compartilhe com os amigos e se não é inscrito, se inscreva no canal. Vamos lá, Bresco Logística, compartilhando a tela aqui com vocês. Vamos lá. Primeira coisa, hoje a indústria de fundos imobiliários tem 2.109.000 investidores e o Bresco Logística tem 112.000 investidores. Ele chegou no mercado no finalzinho de 2019 com 8,8 mil investidores e hoje um crescimento também bastante significativo, assim como a gente tem observado na indústria de fundos imobiliários como um todo. A composição acionária do fundo, inclusive é um verdadeiro ou falso, que o pessoal pergunta sobre esses investidores originais, que ainda tem uma parcela significativa, 24% do fundo estão com esses investidores originais, que são aqueles investidores lá, os sócios antigos do fundo ali, antes do IPO. Se isso é bom ou ruim. Olha, eu acho que isso mostra que tem um certo alinhamento aqui dentro da estratégia de investimentos. Vamos lembrar que a Bresco Logística, ela tem um foco muito grande nesse setor, então mostra que os investidores originais continuam ainda investidos no fundo. Outra parcela de institucionais, que envolve outros fundos imobiliários também, e 57% em pessoas físicas, que a gente percebe que aos poucos as pessoas físicas vão pegando um pouquinho mais dessa representatividade, assim como a gente vê na própria B3, que em termos quantitativos é uma parcela significativa de investidores pessoas físicas. Aqui mostra, como eu falei para vocês, o crescimento em 15 vezes praticamente da base de investidores desde o IPO. Seguindo em frente o retorno total do fundo, uma questão também levantada, é justamente esse ponto, o fundo, se a gente olha o gráfico, parece muito ruim, parece que o resultado ficou muito distante, muito aquém, mas vamos lembrar de quando esse fundo veio ao mercado. Ele veio no final de 2019 e logo depois a gente já teve a pandemia, e de lá para cá a gente não conseguiu realmente ter uma janela mais positiva ao ponto de conseguir tirar toda essa diferença. Então o fundo tem esta lateralização quando você considera o rendimento composto entre cotas e rendimentos. Mas calma que tem muita informação aqui interessante para você ver pela frente. Aqui já mostra aquela separação entre com renda e sem renda, mostrando que com o tempo reinvestir os rendimentos dos fundos imobiliários tendem a potencializar o retorno. Aqui, como eu falei, a gente não tem ainda uma possibilidade de fazer uma análise muito detalhada sobre isso, porque o fundo está praticamente no valor ali de R$100,00, então praticamente só teve os rendimentos sendo computados no resultado total. Aqui a liquidez do fundo, então ela teve uma queda muito grande ali em 2020, logo depois do IPO, uma estabilidade em R$2.650,00, e hoje ele está exatamente em linha com a média histórica do fundo. Então uma média boa, uma média interessante para os fundos logísticos. Deixa eu só ver aqui se eu pulei um slide. Esse slide eu pulei, acho que eu sabia que eu tinha pulado uma coisa aqui na introdução. Então o BRCA hoje ele figura entre os cinco maiores fundos logísticos do Brasil, aqueles mais populares, pode até ter fundos que não tem uma base grande de cotistas, mas daqueles mais comuns que nós temos, ele é o quarto em termos de tamanho. E negocia hoje com um desconto patrimonial de R$0,84,00, que a gente vai ver daqui a pouco. Liquidez falamos, patrimônio líquido de R$1,8 bi e o yield de R$7,8. Mas vamos seguir em frente, como eu falei, eu acabei pulando esse slide, eu sabia que estava faltando alguma coisa. Mas vamos lá. Dividend yield, R$7,83. Então, historicamente, o BRCA hoje negocia com um dividend yield menor. Isso quer dizer o quê na prática? Que as pessoas enxergam essa qualidade implícita do portfólio, que inclusive é uma das perguntas, de verdadeiro ou falso, se ele é comparável com os seus pares ali. Acho que sim, verdadeiro e sobre a ótica de qualidade de portfólio, ele sempre buscou um posicionamento em ativos com classificações mais elevadas, que a gente também vai ver um pouco mais adiante. Isso fez com que o yield do fundo ficasse sempre um pouco mais baixo do que a média do mercado. E a média do fundo em si é 7%, que hoje está um pouquinho mais elevada, justamente porque a cota teve uma queda. Isso faz com que o yield de 12 meses de referência fique um pouco mais elevado. Esse gráfico é muito interessante. Ele mostra, mais uma vez aqui, quero agradecer ao Marcos, que sempre nos ajuda aqui. O Marcos Araújo sempre nos ajuda também a construir esses materiais. Mas essa linha preta mostra a média de histórico de rendimentos do BRCO de 0,60. Hoje ele está pagando um pouquinho acima da média. Ele começa ali no 0,56, sobe um pouquinho, depois cai, e depois começa, então, o crescimento ali a partir de agosto de 2021. Tem um rendimento extraordinário ali no 2022, mas começa, então, o crescimento. O que aconteceu de 0,70 para 0,62? A gente vai falar disso daqui a pouco, mas é que um dos principais ativos do fundo ficou vago. E esta vacância fez com que o fundo perdesse esses 0,08 de distribuição da queda do 0,70 para o 0,62. Em termos de vacância, que é exatamente a justificativa desta queda aqui, é exatamente essa explosão que teve de vacância. Então, ele começa com vacância zero, sobe um pouquinho, depois chega ali perto de 6, depois ele cai para 2,70 a vacância, e fica ali, do final de 2021 até o final de 2022, com vacância zerada. E o que aconteceu no final do ano passado? Uma explosão, entre o final desse ano, do ano passado e o início desse ano, uma explosão da vacância lá para o patamar de 12%, que fez justamente com que a distribuição fosse reduzida para o patamar de 0,70 para 0,62. Em termos de PVP, o fundo sempre negociou, desculpe, negociou na média em linha com seu valor patrimonial. O que aconteceu é que na primeira parte da existência do fundo, se eu dividir em dois momentos, ele negociou com ágil, e de meados de 2021 para cá, ele vem negociando com desconto. E hoje ele está com uma relação de PVP de 0,84. Se você voltar lá naquele slide que eu esqueci, que eu depois voltei nele, se você voltar lá, você vai perceber que dos cinco maiores, é o maior desconto patrimonial que nós temos hoje. O que isso quer dizer na prática? Não, não é nada específico, mas só mostrando que esta vacância e a queda nos rendimentos fez com que o mercado colocasse uma relação de desconto maior do que os seus pares hoje disponíveis. Esse gráfico é muito interessante, que ele mostra o crescimento do valor patrimonial. E aí agora me permita voltar aqui, porque quando você vê um gráfico desse, que fica um gráfico feio, um gráfico praticamente em linha com o IFIX, mas é o que é, o IFIX ficou andando de lado, inclusive eu gravei uma live ontem, ou antes de ontem, não me lembro, sobre essa questão do IFIX. O IFIX está realmente de lado já há bastante tempo. O que isso quer dizer na prática? Que os rendimentos estão anulando as quedas nas cotações. Isso mostra a resiliência dos fundos imobiliários, mas incomoda porque você não vê uma valorização expressiva efetivamente do seu patrimônio. Mas a gente sabe que isso é cíclico, a gente sabe que isso depende de outros fatores macroeconômicos. Mas, olha que curioso, esse gráfico aqui, esse gráfico aqui, ele mostra o crescimento do valor patrimonial, do valor dos ativos. Um crescimento aí na ordem de 26,44% lá do IPO para agora. Então, esse desconto de valor patrimonial de 0,84, o fundo negociando aí a 101, 102, e o valor patrimonial 121, mostra esse deslocamento e essa simetria. Se o fundo vai até o valor patrimonial, eu não sei dizer. Historicamente falando, ele negociou em linha com o patrimonial. Se isso vai acontecer, eu não sei dizer. Mas o que eu quero dizer para vocês é que o fundo hoje vive o seu momento mais desafiador. É onde a vacância está na máxima e os rendimentos estão próximos da média histórica. E a relação valor patrimonial é o reflexo de tudo isso. Da mesma forma que você pega algum fundo logístico, tipo um HGLG, alguma coisa, que está negociando até com um certo ágil, justamente porque ele já teve um ciclo histórico em que conseguiu se mostrar efetivamente com geração de valor ali dentro daquele recorte histórico. E no caso do BRCO, ele nasce, logo vem a pandemia, e depois ele zera a vacância, mas depois vem essa vacância muito forte nesses últimos meses. Aqui em aquecimento de ABL, o fundo também não teve uma oportunidade, uma janela de emissões. Então ele praticamente cresceu só um imóvel. Essas bolinhas pretas mostram que o fundo nasce ali com 10 imóveis e hoje ele tem 11. O crescimento da ABL, principalmente de 2021, é porque teve um ativo com expansão. Mas hoje ele tem 475 mil metros quadrados de ABL e ele nasceu com 375 mil. Então, embora os ativos tenham se valorizado bastante, 26% em termos patrimoniais, o fundo não teve ainda uma janela de crescimento significativa para que a gente pudesse avaliar melhor. Esse gráfico é muito importante e responde um verdadeiro ou falso. Sim, é verdadeiro. A gestão busca justamente se expor a ativos de melhor padrão construtivo, de melhor qualidade, justamente porque você vê aí entre A e A mais todas as propriedades, sendo 10 delas classificadas como A mais, segundo a SILA, salvo engano. E dois terços do fundo, 67% ali, são propriedades last mile, que a gestão classifica que são ativos próximos aos centros urbanos. Em termos de qualidade de crédito dos locatários, é 57% com AAA, 27% com investment grade. Então isso já também deixa o fundo com uma qualidade de crédito bastante elevada. Tem uma certa diversificação geográfica, embora 49% das receitas, quase metade das receitas, são de ativos em São Paulo. Então sim, é verdadeiro como um todo que você tem este desenho para o Bresco. Hoje, os principais fundos logísticos, no geral, eles têm uma qualidade, um padrão construtivo muito bom. Muito bom, no geral. E aqui eu estendo não só de Bresco, mas para os outros. Às vezes a gente esquece de olhar todos os outros para que pudesse fazer uma comparação, mas quando você coloca todas as opções, o cardápio todo disponível, você vai perceber que boa parte desses fundos mais novos, eles já foram construídos pensando em um padrão, foram adquiridos e construídos pensando em um padrão mais elevado de classificação. Alguns fundos mais antigos, como o próprio HGLG, ainda tem alguns imóveis daquelas primeiras emissões, mas que hoje foram bastante já diluídos dentro de um portfólio maior. Aqui mostra todos os ativos, a ABL, o percentual dessa ABL, a vacância e o percentual da receita. Aqui está muito claro, e esse é um ponto, inclusive, que chegou aqui para a gente de perguntas, que o ponto de solução aqui para o Bresco é exatamente o ativo em São Paulo, que era alocado para o GPA e que foi totalmente entregue. Então, você tem um ativo com excelente localização, mas que ficou 100% vago. Então, isso está incomodando, é verdadeiro, a gestão está demorando um pouquinho para entregar isso, mas, em compensação, esse slide aqui é muito importante, porque ele mostra que esse ativo estava precisando realmente de uma revitalização. Não é um amplo retrofit, mas é uma revitalização. Então, está sendo feito investimento nesse ativo na ordem de 6,4 milhões, que serão suportados pelo Caixa do Fundo. E teve recentemente um comunicado de um reembolso, de algumas coisas que precisavam ter sido corrigidas, que não foram pelo antigo locatário, que é o GPA, o Pão de Açúcar, de 2 milhões. Então, um resultado líquido para o fundo na faixa de 4,4 milhões de reais para colocar esse imóvel. Essas são fotos ilustrativas do projeto que a própria Bresco colocou em seu último relatório gerencial. Então, vamos voltar ao slide. Então, você tem aí 53 mil metros quadrados de um ativo importante em ABL e, mais ainda, importante em termos de receita, que é uma dúvida que as pessoas tiveram. Esse patamar de renda aqui, ele pode ser atingido de novo? Sim. Quando é que eu não sei? Então, você tem uma previsão aí, nos próximos meses, de terminar esses investimentos, essas reformas, essa revitalização do imóvel. Mas quando você vê que aquele imóvel está dentro de São Paulo, um valor por metro quadrado é mais elevado, eu não vou falar para você exatamente qual o valor que eles vão ou não alugar, mas são valores mais elevados, mais perto ali de 40 reais o metro quadrado, 35, 40, 45, dependendo da extensão do contrato. Então, mas quando você coloca isso em termos de ABL, você conseguiria retomar esse patamar de 70 ou até mais um pouquinho nos rendimentos do fundo. Mas agora, quando isso vai acontecer? Em que condições isso vai acontecer? Se vai ter uma carência? Se não vai? Se vai ter mais investimentos? Se não vai? Enfim, esse tipo de resposta a gente não consegue ter para vocês. O que eu posso dizer é que esse imóvel é um imóvel praticamente não, né? Dentro de São Paulo, ele está exatamente dentro da cidade, então não dá nem para falar raio 15, raio 30, ele está dentro de São Paulo e ele tem uma importância muito grande dentro do portfólio aqui, se você observar em termos de ABL, em 12%, mas em termos de receita, eu diria que é até mais do que isso, porque o valor que se fecha um aluguel no Bresco São Paulo é diferente, por exemplo, em Canoas, é diferente em Resende, por aí vai, tá? Inclusive, falta atualizar os nomes aqui no FN, é Bresco aqui, mas tudo bem. Seguindo em frente, esse gráfico mostra uma distribuição por locatários. Então, se você voltar um pouquinho, você vai ver que o fundo, ele é muito exposto a essa parte de e-commerce, de varejo, de e-commerce, 43% das receitas voltadas para esse segmento, justamente, né? Porque como você tem uma priorização para ativos last mile, é natural que você tenha mais exposição a empresas de e-commerce. Então, se você observar aqui, o Mercado Livre é o principal locatário do fundo hoje, mas há outros locatários também com essas características, tá certo? Seguindo em frente, em termos de modalidades de contrato, 65% são contratos típicos. Isso é bom ou ruim? Olha, quando você tem contratos atípicos, um fundo, basicamente, contratos atípicos, você tem mais previsibilidade. Só que você também tem menos espaço para majorar o aluguel em função da qualidade do seu ativo, tá? Então, é... Cada escolha que você vai fazendo, você vai entendendo para que caminho que você vai. Se você tiver uma composição entre contratos típicos e atípicos, você vai estar mesclando entre mais previsibilidade e mais possibilidades de majoração de aluguel. Por outro lado, também você tem menos previsibilidade quando você tem contratos típicos. Então, eu diria que o Bresco tem menos previsibilidade porque ele tem contratos típicos, mas ele está mais susceptível às variações da economia e das condições de mercado. Vamos lembrar, eu estou indo e vindo porque eu acho que é importante falar isso para vocês, tá? Vamos lembrar que o fundo teve o desafio entre o final de 2020 e o final de 2021, da vacância saindo de zero e chegando em quase 6%. E a gestão conseguiu reverter isso. Então, sempre anunciava ali uma vacância e logo depois o gestor conseguia repor. Este está se demorando um pouquinho mais porque, primeiro, ele é muito representativo, é um ativo importante e que precisava dessa revitalização, como eu apontei aqui para vocês, com base nesses dados aqui. Outro ponto importante que vale aqui mencionar é o quanto que o mercado de fundos imobiliários está aderente a IPCA, né? Veja um fundo como esse, 95% já reajustado pelo IPCA. Então, o IGPM me parece um índice que está ficando realmente no passado dentro desse universo todo de fundos imobiliários. Então, isso é interessante de se observar, né? A gente viu essa chave se virando ali depois da pandemia. Aqui é um cronograma de revisionais, um cronograma de reajustes, então, mostrando que não temos, assim, tantos impactos previstos para 2023 e as renovações de contratos estão mais direcionadas para o segundo semestre, tá certo? Em termos de alavancagem, Então, a gente pergunta, alavancagem é preocupante? Falso, alavancagem não é preocupante justamente porque você tem um nível de alavancagem muito baixo, de 1,4% numa seção de aluguéis de um ativo específico da BR Foods em Londrina. Então, veja, o fundo tem um ativo de 1,8 bi, tem um caixa de 21 milhões, vai ser usado um pouco disso aí nessa obra que eu mostrei agora há pouco, e tem um passivo aí de 25,3 milhões conforme eles mesmos colocaram aqui no último relatório gerencial. Então, é pouquíssimo significativo, tá? Então, mas é importante de trazer para vocês que é pouco significativo, porém, o fundo vai sempre precisar de algum caixa adicional ali para fazer jus a essas amortizações. Eu acho que com o tempo isso vai ficando cada vez mais claro para as pessoas de que a alavancagem vai fazendo parte da rotina dos fundos imobiliários, a gente tem que aprender a entender e interpretar caso a caso, tá? Bom, então, basicamente era isso que eu queria mostrar para vocês. Só para passar o olho aqui para ver o verdadeiro ou falso aqui com vocês, sim, ele paga menos do que a média do setor, o yield dele é menor como eu mostrei para vocês, então isso é sim verdadeiro. As expansões que tiveram naquele gráfico, as expansões são atrativas? Olha, isso não vale só para a Bresco, como um todo a expansão ela é atrativa porque, primeiro, ela mostra a eficiência do imóvel, a eficiência da gestão e mais do que isso, quando você faz uma expansão, você tem que partir da premissa de que o terreno já foi comprado, então você já tem o terreno, você está expandindo naquele terreno, então o cap rate tende a ser maior e quando você consegue melhorar esses investimentos, fazer esses investimentos e trazer mais aluguel para o fundo, isso é muito interessante e tem sido uma prática da Bresco aí no portfólio em casos específicos, eles sempre publicam lá, no Whirlpool teve isso também, enfim, estendendo a parte administrativa, na parte de contagem também teve, no ativo de contagem também tiveram algumas expansões, então isso é muito importante. Questão de qualidade, pessoal, o que mais pergunta é questão de qualidade, eu acho que hoje, sendo muito franco com vocês, eu acho que na média há uma boa qualidade nos portfólios logísticos dos fundos imobiliários, se você pega aí os 5, entre os 5 e 10 maiores fundos logísticos do mercado, na média são ativos de boa qualidade, então eu acho que o que a gente tem que avaliar aqui são pontos do tipo, quando vagos, o que a gestão consegue fazer efetivamente para reposicionar esse imóvel, a gente tem que observar a capacidade de se reajustar os contratos de aluguéis com a inflação ou conseguindo colocar revisionais positivas e lembrando mais uma vez de que essa queda na distribuição que a gente teve no Bresco foi basicamente concentrada em função da ausência das receitas ali do GPA num imóvel que tem uma representatividade muito grande no portfólio e isso faz com que um fluxo de receita muito elevado deixe de entrar. Então você tem que agora ter essa paciência de entender que a reforma tem que terminar e esse ativo de alguma maneira ser reposicionado no mercado e ver qual que vai ser o tempo disso. Não consigo dizer e precisar quando, mas quando isso acontecer, a gente tem que ponderar e ver qual foi o ciclo entre a saída e a entrada de um novo locatário. Tá certo? Bom, espero ter esclarecido todos os pontos, espero ter passado. A ideia foi fazer um verdadeiro ou falso, mas o mais importante foi procurar com base nas perguntas e fazendo esse resumo para vocês, conseguir fazer as explanações adequadamente. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, lembro que está disponível aqui como blindar o patrimônio e também vida financeira. Na descrição aqui tem esses links disponíveis para vocês acessarem. Tá jóia? Um grande abraço e até a próxima. Valeu! Tchau!